E aí pessoal, tranquilo com vocês? Tô trazendo mais um vídeo, e nesse vídeo em si, tô trazendo mais uma parte de Pro Screen aí pra vocês. Dessa vez eu tô trazendo uma Pro Screen que eu tava em live, então quem quiser tá acompanhando, tô fazendo live todos os dias na Trovo, desde as 4 horas da tarde até mais tarde, mais ou menos umas 7 horas da noite ali, então basicamente toda tarde eu tô online na Trovo. Então acompanha lá que tá o link aí na descrição. Mais um vídeo de Pro Screen pessoal, uma Pro Screen que a gente tava jogando aí, essas Pro Screen a gente acontece todo dia, a gente joga e tudo mais. Eu não sei se tem premiação em si, eu tinha que dar uma pesquisada antes de tá fazendo a introdução aqui, mas enfim, deve valer alguma coisa, sempre em dólar que eles pagam, então deve tá valendo alguma coisa e a gente joga sempre um pouco mais sério. Pro Screen como vocês sabem pessoal, a gente joga bem mais treinado aqui, a gente consegue treinar mais um pouco, então vocês vão ver bastante a gente focando aí em kill, trocação, tá buscando confronto da hora pra dar aquela treinada legal. No entanto seria isso pessoal, não vou ter coluna muito aqui, espero de verdade que vocês gostem do vídeo, tamo junto, e é nóis! Vai lá, você não é muito bom, hein? Tamo junto, cara! Demorei anos pra você com esse meta aí. Ô, Gelo, alguém quer... Alguém quer abálvara com retículo aí? Eu. Dó de G. Só pega aí, ó. Ô, Gérida vai com descontão ainda aí. Ah, a Gelo tá indo. Ô, a Gela lá, a Gela lá é na lootbox não, né? Você compra e ganha ela, é isso? É, é pacote. Nossa, tem pacote aí, mas... Eu acho que é pacote. Eu acho que é pacote, porque o gosto que veio agora é pacote que veio? Não, mas tem pacote, tem caixa, já veio promoção assim, não é? Ah... É, tem. A última promoção que teve aí foi de caixa, pô. Teve ca... Não, teve caixa, teve cara que a coisa que era caixa, teve pacote. Entendi. É, eu acho que eles não iam dar uma skin de AK assim, de brinde assim, não. Ó, eu comprei... Eu comprei a... Aquela personagem roxa. Cabeçudo. Ah, e... E veio aquela personagem rosa, de rolita. Rolita não, lootbox. Tem uma M3 e uma AK aqui, viu? No lixão. Ô, rapaziada. Que isso, isso, o que eu tô fazendo? Eu quero, eu quero. Segure pra mim. Segura um camão pra cima, amigo. Não, 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 não. Tive nem a oportunidade de usar meu bike na passada, mas nessa daqui ela vai cantar. Não, não, não. Vê, se vocês querem ver um crime, é só isso aí. Ah, pelo amor de Deus. Mano, eu vou postar uma partida que eu ganhei o campeonato solo da Nextplay e já ganhei de bike. Cala a boca. Não, poste isso não, poste isso não. Cara, mano, você cai. Vou dar a história até hoje. Poste isso não. Eu falo pelo que eu penso. Você só vai ser bom quando você ganhar x1 de bike. Aí... Oxi, se eu ganhei x1 de 2 já, desgraçado. Não, não. Não, não. Não, não. Aí eu vou ter que limpar da live. Não, mas... Tá falando bem cheio aí, já. Não, não, não. X1 de MJ não vale não, hein? Ah, beleza. É, x1 de MJ não vale não, hein? Ah, beleza. Não é. X1 de MJ aí é foda, capitão. Ah, pelo amor de Deus. Por isso, todo mundo odeia o Shky. Vem, Dom. Vai, vem, vai, vem, Dom. Daqui para o ano que vem... Todo mundo odeia o Shky aqui, tá? É, por verdade. Todo mundo odeia o Shky. Bom, tem alguém, tem alguém, eu acho que é o Zino, velho. Porque teve um melhorinho que pegar na primeira queda. Todo mundo odeia o Shky. Não sei. Desse acione lá, cara. Que engraçado. Calma aí, calma aí, Vitor. Tô nervoso. O cara deu muita cura, mano. Ó, pega aqui. É, tá? É, tá? Pega uma coisa que ia sem querer, velho. Ué? Ah, qual é? Calma aí. Que beleza. Olha lá, já não tem um azul no chão do Nani. Caramba, tá tudo. Que foca, viado. O airdrop está vindo. Eu tô com três só, pô. Tô com três só. Não tem um chão do Nani. Olha o homens. Não tem um chão. E a corda lá está vindo, velho. Você tá com um chão, velho. Tá com um chão. Tentando para o Nani. É, é, é. Eu tenho outro tipo de K commandments. É. A luta, velho. Tentando para o Nani! Com o Nani. O que é isso? Estou guardando esse lugar. Preciso de medicina. Preciso de sniper. Amo aqui. Não é maluco. Preciso de sniper. Isso. Vamos pegar os dois. Vamos pegar os dois. Vamos pegar os dois. Peguei. Alguém dropou um roxo no show ali. Dropei, dropei. O que é que tu drogou? Um roxo escopeta. Um roxo escopeta roxo. Long Barrel. Puts, pior que eu consigo pegar a escopeta mesmo. O que é que tu drogou? Long Barrel. Log Barrel. Não, mas você fala o barrel. É, eu falo o barrel porque ninguém tem. Deixa que eu pego, deixa que eu pego. Ih, mano. Tô aqui já. Ó, tem espalhado. Nossa! Vambora, JTK. Que negócio agora eu ia ficar adorante, velho. Não, não. Eu não tô com alcance não. Tô com um Dog Barrel. Tá em inglês ainda teu jogo? É, eu boto em inglês. Pô, pra clipada vale a pena ver a partida também. É? Demais. Que engaiado aí. Se sente acolhido. Que engaiado é osso. Ó, nem quero isso aqui mais, velho. Pega pra você. Tem até tiros de lendário aqui, hein. Não me diga. Ah, não. Eu vou pegar a NAB também não. A gente vai roxar, né? Ah, eu vou puxar uns doze aqui. Nossa, eu vou puxar uma doze quinte aqui também. Eu também... Eu, amigo. Alguém vai morrer pra isso. Eu? Alguém. Não... Ó, tem um roxo aqui pra ti, Capitão. Pega aqui, pega aqui, Sky. Marcadinha. E esse lendário aí que é? Tira o livro. Esse aí é pra você. Peguei, peguei. Isso aí é pra você. Vambora, vambora, vambora. Vinte e poucos pra ele na partida, velho. Vai, 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 vai. Não, meu. Ah, não sou. Que sério de pai, Pequim. Pegaram o... Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Vamos lá na fazenda lá, velho. Fazenda, fazenda. Beleza, beleza. Hum, não tem ar. Hum, hum. Sim, sim. Queremos, cara. Tem outro ar vindo pra cá, tá? Tem outro ar vindo pra cá, tá? O airdrop está vindo. Ah, não, não, não. Tem um ar de sair aí, velho. Caralho, os caras pegaram o dinheiro, viu? Esse barco aí. Ah. Acho que acertei o ar do JTH. Fazer o quê? Ele tá pilotando aí, não sabe? Ah, tem um ar de alguém aí, velho. Só não estivesse colocando bala aí, mas virado. Caralho, eu nunca te achei aqui, cara. Isso cai não, doido. O quê? Toda hora que eu monto monto monto. Ah. Cara, é que tá... Não, é que eu tava no perito e o cara não achava. É que eu tava na minha perito e o cara não achava ele. Certo. Eu tô jogando no próprio. Tá jogando no próprio. Tá jogando no próprio. Tô jogando no próprio. Não tô jogando, mano. Tá jogando no próprio. Vamos proar aí. Pra ver. Tá jogando. Olha aí. Tá jogando na cara, é que é de um body. Ah, não para? Posta, refugi a minha cara de mara, piada. Ah, vou pegar esse aqui, velho. Pega o piloto. Pega a minha, minha. Bora, 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 bora. Calma aí, calma aí, tu vai me enfiar dentro do drop aqui, eu não vou gostar, mano. Cara, é uma merda parar nessas motões aqui. O normal, o que você consegue vir, vai, tem o... O que você consegue vir, vai, tem o... Cico, cico. Cico, cico. Tem o do lado e o parado aqui, o voo está indo, vai. Você consegue vir? Não, não. Você está chegando, mas tem um pouquinho destruído. Cadê os caras, cadê os milhantes? Certo, dentro. Não, não, não. O que você consegue vir? Vai ser um granadão aqui, mano? Não, não, não. Não, não. O que você consegue vir aqui? o negócio é que treta aqui o país e não pode ficar de boa já mas cara fica me dando cobre aí de cima velho eu não fico no avião tá tudo em cima velho vou subir vou dar e vou descer o que é que eu estou quebrado é mais um Eu caio. Eu caio. Com você, Dodd. Não partem fora aí. Cadê o Dodd? Cadê o Dodd? Eu não ganhei a coisa. Não faz Dodd. Vai, não, não, não. Pegue, pegue. Dei 23. Não vai atropelar não. Beleza. Você atropelou ele. Dei 23 nele só. Jorita água. Não, não, não. Com vento. Com vento. Olha só, olha só. Montanha de pipe, montanha de pipe. Tô voltando nesse drop aqui, velho. Calma, calma, velho. Vocês tão sozinhos. Tô voltando nesse drop aqui. Calma lá que os cara é cego. Calma aí, cê tá só. Não, 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 não. Eu tava pegando o loot aqui, os caras... O que? Sai, cara. Ô, alguém quer um long battle dourado aí. Eu também tenho mais um aqui, velho. Se alguém puxar duas... É, eu vou pegar esse drop aqui. Eu vou pegar o drop. Pega o escopeta, escutamos, cai. Eu tenho um long battle. Não, já tenho, já tenho. Eu vou pegar o long battle. Tá, então pega o long battle. Que, 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 ó. Que, que, ó. Ninguém quer o long battle aqui, cara. Na moral. Não, todo mundo tem já, porra. O dourado? Todo mundo tá com o dourado já. Todo mundo tem o dourado, velho. Caralho, então vocês são foda. Ó, o dente aqui, dente aqui, em pep. Em pep não, em 6, 6, 6. Na parte das tendas. O dourado está chegando. Caralho. Caralho, cara. Cadê o cano, capitão? Ó, lá em cima, lá em cima. É, o lado da montanha de pipe, velho. Nossa, boa. Só vai, só vai. Só vai, só vai. Matei aí na frente. Não morro. Tá clicando aí. Deu? Boa, deu. Finalizei isso, cara. Tô contigo, já tava. Tá clicando aí. Tô com um de vida, velho. Não empurra, amor, não. Porra, não empurra. Eu acho que vou te empurrar. Não empurra. Empurra, não empurra. Empurra, empurra. Empurra, empurra, que é só... Ih, rapaz. Rapaz. Caralho. Parambolho. Parambilho. É nóis demais isso aí, né? Tá bom. A gente tem que perder essa aqui, tô com a pessoa. A gente tem que atravessar a rua. É que eu também acho que a gente tem que passar o trap em circo. Tô virando aqui já, né? Vira, vira, vira. Tá uma parte de cima, tá aqui, Sony. Tá aqui, ó. Tá, eu tô vendo aqui na direita, tô vendo na direita. Tá em cima do Sky. Tem, tem mais de um, mais de um. Tá, tô em cima, tô em cima. Peraí, mano, tô um pouquinho em longe. Nossa, tem dois aqui. Tá, tá, tá. Um já foi. Levanta embaixo, mais embaixo. Eu tô muito com a cara da dispersão. Eu matei um em cima, eu matei um em cima. Tá, era esse aí mesmo que eu tô vendo. Tem um aqui, tem um aqui comigo. Tá negativo do Sky. Eu não consigo botar um snow pra ele. Desceu. Ah, vi, já viu. Tô engolindo ele. Só que eu matei. Tem outro. Bora, bora atravessar, vem. É agora. Ah, deixa eu matar o último aí, por favor. Não, não, não. É minha. Acabei de... Pessoal, sai, sai, sai. Eu acho que... Voltou tudo. Voltou tudo. Voltou tudo. Voltou tudo. Um B1. É quatro vezes quatro, velho. Não tira o pick aí, rapaziada. Você não atravessou nada, dando mesmo? Eu tô de barco. Pega de barco. Olha só, eles vão cair tudo no drop, quem tá de carro aí. Só vai, velho. No drop rosa? É, porque voltou todo mundo, velho. Teve só um que tava de pé e os três caíram. Vamo trollar não. Vamo trollar não, Jh. Não, eu vou puxar a Sniper, pô. Parece que eu sou doido. Puxar a Sniper pra quê, velho? Tá doido? Puxar a Sniper pra matar os caras. Vão cair no drops, cara. Tem que ir. Ah, puxar a Sniper pra atirar. É, eu sei que você fosse puxar a Sniper no drop lá, tá ligado? Eu já tive um Sniper já, cara. Ó, ninguém pegou nenhum dos dois drops, velho. Esses caras é louco. Aqui é louco mesmo. Eu acho que jogava que eles ia cair no drop. Achou os caras, né, tá ligado? Não, eu parei aqui porque eu tinha esculpado. Caralho, velho. Pior que eles voltaram, velho. Tem três caras que voltou. Tá na montanha, então, velho. Não tem outra explicação, não. Ele deve tá nesse drop verde, não tá, não? Não, porque não pegaram. Tá na montanha, velho. Vai direto na montanha que tá lá. Caiu agora o drop verde, pô. Ó, ó, carro, carro. É os meninos, gente, tá? É, os quatro, os quatro. Eu tenho um escudo, velho. Calma lá, porque ele tá sozinho. Beleza. Tá com nada mesmo. Tá com nada mesmo, tá com nada mesmo. Tá com nada mesmo, tá com nada mesmo. Eu tô com nada mesmo, velho. Eu tô com nada mesmo, velho. Você pegou a nada? Cara, é assim. Fica com nada mesmo. Boa, boa. Vai, vai, vai. Tá avançando. Cuidado J.H. Tá na sua direita aí. É... Más, isso está atrás da casa, eles estão atrás dessa casinha aí. Eu na esquerda, Icsona. Pode puxar o Ninja ali, velho. Puxei, puxei. Consegui, consegui. Civa dele, Lu. Quebrei a colete todo mundo, já, quase. Fica com nada, perfeito! Peguei um, droga, filho! Fica com nada. Põe dois, jr. Fica com nada mesmo. Fica com nada mesmo. Comigo, comigo. Ah, eu já tenho a minha casa. Bufo? Toma. É isso. Tchau, tchau.